Olá amigos e amigas internautas, chegamos à terceira e última parte dessa série de tutoriais sobre o audacity e essa remoção ou isolamento da voz, do vocal de uma música. Essa terceira parte, última, eu prometi a vocês que o assunto era remover o vocal. Logicamente com a intenção de fazer um karaokê, por exemplo. Bem, eu fiz dois tutoriais já há algum tempo atrás, mostrando dois métodos diferentes de se fazer isso. Vou colocar aqui na descrição do vídeo os dois métodos que eu apresentei. E eu quero agora, para encerrar de vez, voltar ao assunto daquele método que é sem o vocal remover. O método de separar as faixas estéreo, transformá-las em mono e aplicar aquele efeito inverter. Eu procurei várias músicas e escolhi uma aí, o Samba do Avião, do Tom Jobim, onde esse efeito, nesse método, funcionou razoavelmente bem. Só para mostrar a vocês que é impossível retirar totalmente a voz, mas que, em alguns casos, a voz fica fraca e a instrumentação é quase toda conservada. Isso porque os instrumentos, as frequências dos instrumentos, estiveram fora da faixa de frequência central, onde estava a voz do Tom. Vamos ver então. Então, aqui eu tenho uma gravação, que é o Samba do Avião, com o Antônio Carlos Jobim. A composição é dele mesmo. Bem, o método que deu mais certo, foi o método sem o vocal remover. Então, vamos rapidamente para as etapas. Só para recordar, aqui estão elas. Importa o áudio, já está importado, está aí no Audacity. O arquivo deve ser estéreo, obviamente. Na aba da Triller Arquivo, selecione Separar Faixa Estéreo. Então, vamos lá. Aqui na aba do arquivo, tem essa setinha. Vamos selecionar Separar Faixa Estéreo. Separou. Olha a faixa amarela. Vocês já viram no outro tutorial. Estou rapidamente só revendo. Depois, diz aqui o nosso roteiro. Agora você tem duas trilhas. Clique na aba de cada uma delas, para transformá-las em mono. Ok? Então, vamos lá. Aqui estão as abas. Eu clico aqui. Mono, para a esquerda. E aqui, em vez de direito, também vai ficar canal mono. As duas estão mono. Estão vendo? Ok. E, finalmente, diz assim. Selecione a trilha de baixo, o ex-canal direito e inverta com o efeito inverter. Em algumas versões do Audacity está inverter verticalmente. Muita gente perguntou para mim, mas eu não tenho inverter verticalmente. Quando não tem inverter verticalmente, com certeza vocês têm o inverter. Então, tanto faz o inverter, como o inverter verticalmente. Mas, antes, vocês têm que selecionar o canal que era o canal direito. Está vendo? Estou selecionando. Vocês vão aplicar o inverter aqui. Então, vamos lá. Em efeitos. Inverter. Pronto. Agora, desmarcando, voltando aqui ao início, a reprodução, vocês vão ver que a voz do Tom Jobim desapareceu quase que completamente. Não, 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 não. Vocês perceberam uma coisa interessante. A voz não desaparece totalmente. Já dissemos várias vezes que isso é impossível. Citei até um artigo lá no outro tutorial. Mas, esse processo nessa música, conservou quase toda a instrumentação. Quer dizer, a maioria da instrumentação não estava na faixa central onde estava a voz do Tom. Por isso que ficou uma beleza. Um bom karaokê bem feito, com um volume mais alto da voz da pessoa que vai dublar, encobrirá totalmente a voz do Tom por baixo. Agora, só para mostrar para vocês, então eu vou mostrar o Sama do Avião original, para vocês verem que o Tom realmente quase que desapareceu. o Sama do Avião original, para mostrar para vocês, então vamos lá. continuem curtindo o meu canal, curtindo os tutoriais e voltaremos em uma próxima oportunidade. Tchau!